Vai lá, Carlinhos, agora o que está ocorrendo aí, na verdade? Os caras são dois mexânicos ali, ó. Mexânico? Como que é? Dois mexânicos? O que está ocorrendo lá? Deu uma nave facial, pousou perto do carro, deu contato. Os caras estão querendo achar uma vela aí. Acendeu uma vela. Olha só o braço aí, mano. Passa aí. Passa no cabelo do Juliano, não pega a foto. Vai começar a explodir o negócio. Vai começar a explodir o negócio lá. Passa aí, foi isso aqui. Passa aí, vai ser humano e... Qual o mundo com o Julio Viga?